O papel do Ministério Público é mover a ação. Agora, nós temos a obrigação de ir na justiça. O juiz tem que julgar. Para o juiz julgar, ele tem que conhecer o processo. Vasculhar editais da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, é a obsessão desses dois homens. Papel higiênico estocar tanto, para que isso? Pode ser uma compra esdrúxula de 7 mil fardos de papel higiênico. Esticando e emendando um rolo no outro, dava para ir do Brasil ao Japão e ainda sobrava papel. Daria para mais de uma década do consumo da Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de São José afirma que a licitação foi feita na gestão anterior e que um erro administrativo gerou a compra em fardos e não em rolos. Por isso, o estoque exagerado. Mas e quando um asfalto mal feito aparece diante do nariz? 800 metros de rua, o município gastou por volta de 700 mil reais. E exatamente em frente à minha garagem, seis meses depois de concluída a pavimentação, o asfalto já começou a esfarelar. Quer dizer, em frente à sua casa, em frente à sua garagem, é quase um desaforo, né? Exatamente. João Alfredo e Jaime são voluntários do Observatório Social de São José, uma ONG que pega no pé dos políticos da cidade. É claro que eles não gostam. Eu questionei pontualmente uma informação errada. Então eu fui à tribuna e fiz o questionamento. E expliquei que estava errado. O vereador chegou a cortar um pedaço de rua e levar para a tribuna da Câmara para mostrar que o asfalto era bom, mas não convenceu o observatório. A gente solicitou o memorial descritivo, o edital, especificações. Na verdade, informações que já deveriam estar no portal da transparência e infelizmente não estão. E qual a resposta? O município não nos remeteu a essas informações e não disponibiliza a população. Quando é assim, um pedido de explicações é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. O de Santa Catarina tem orçamento de 250 milhões de reais por ano, justamente para fiscalizar esse tipo de indício. Mas nem o procurador do Ministério Público, que trabalha dentro do tribunal, acredita na eficácia dele. Os tribunais de contas brasileiros hoje, ou a maior parte deles, pelo menos, são instituições absolutamente capturadas pelo que há de pior na política brasileira. Para ele, iniciativas da sociedade civil, sejam individuais ou de ONGs, como o Observatório de São José, é que podem virar o jogo contra a corrupção. Em 20 anos de atividade pública, de controle público, é a primeira novidade realmente alviçareira que eu enxergo surgindo no horizonte do controle público. Desde que foi criado, o Observatório de São José já conseguiu evitar que um bom dinheiro fosse para o ralo. No primeiro ano que o Observatório foi criado, em 2011, foram 3.300 reais que foram economizados. E nesse último ano, passou de 10 milhões de reais.